Esta é a segunda campanha realizada no campus da UFLA pelo projeto Minuto da Saúde. Uma iniciativa da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários por meio da Coordenadoria de Saúde e do Departamento de Ciência da Saúde com o apoio da FAPEMIG. O tema abordado nesta campanha foi doença mental. Na verdade, a gente escolheu esse tema pensando na atenção e na demanda dos alunos e da própria comunidade acadêmica da UFLA com relação a esse estresse vivenciado nesse momento. Então, a gente escolheu seguindo uma agenda da Organização Mundial de Saúde que na verdade abriu o mês da depressão, só que abriu a gente vai estar em recesso por isso que a gente escolheu fazer essa campanha em março e considerando o final de semestre e a própria demanda da comunidade interna da UFLA com relação a ansiedade, estresse, depressão. Então, a gente achou oportuno trazer esse tema nesse momento. Para a Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e Comunitários da Universidade este é um assunto relevante para discutir com a comunidade acadêmica. É um tema de extrema importância, não só a discussão, mas o cuidado da Universidade relacionado a esta temática. Porque nós temos um grupo de estudantes, não um grupo, né? A sua grande maioria, ela sai do seu conforto, de sua casa, vem para a Universidade, que é uma realidade diferente, ela tem que aprender a lidar com essa realidade. E esse processo pode trazer tanto uma satisfação quanto uma frustração. E a frustração, ela impacta diretamente na saúde mental desses nossos estudantes. Uma roda de conversa foi realizada entre os estudantes e os psicólogos Ismael Pereira de Siqueira e Renato Ferreira de Souza. A campanha teve a participação do Centro Acadêmico do Curso de Medicina. O objetivo do projeto Minuto da Saúde é levar à comunidade acadêmica informações importantes para a prevenção de várias doenças. A nossa intenção é trabalhar com prevenção e trabalhar com educação. Porque a gente acredita que quando as pessoas têm um acesso melhor à informação, elas ficam mais empoderadas para lidar com as situações que acontecem. Então, por exemplo, se você me perguntar, todo mundo precisa de terapia? Não sei, tem gente que talvez não precise. Porque tem muitas pessoas que conseguem lidar com as demandas e que conseguem lidar com todas essas questões que envolvem a saúde mental sem necessariamente precisar da ajuda de um profissional. E ao longo da vida, são estratégias que a gente precisa aprender para tudo. Não é só na vida acadêmica, é na vida profissional, é na vida familiar. São nas várias esferas que compõem a vida de uma pessoa. Então, na verdade, a intenção é empoderar essas pessoas para que elas consigam lidar com essas situações relacionadas aos temas que a gente está tratando de uma maneira mais saudável, mais tranquila. Então, vamos lá.